Oi gente, viemos aqui na piscina brincar, só que de repente fechou o tempo, tá uma nuvem preta lá atrás, ó, e tá dando muito raio, então acho que miô, né Dora? Será que a gente vai conseguir entrar nessa piscina? E pior, tá vindo aqui um monte de gente brincar com a gente, né? Tá vindo a vovó, o vovô, o primo, a prima, será que a gente vai conseguir brincar nessa água com essa tempestade chegando? Já vão deixando o like e escrevam aí embaixo se vocês acham que a gente vai conseguir brincar na piscina E foi só eu começar a gravar pra vocês que todo mundo chegou, deixa eu virar a câmera Chegou aqui o pé O pé, a Isa, a vovó, meu chinelo tá no carro que eu trouxe, e trouxe pra eu também, biquíni O vovô Luiz, a tia Gabi, o primo Henrique e a Manuzinha E lá atrás, daquele jeito, ó gente, uma pequena nuvem Gente, tá dando pouco, pouco raio, mas quando ele vem, ele vem grande, então ó, a piscina esvaziou, gente Tava cheia de gente, agora tá vazia Mas ela tá muito quentinha, né Henrique? Ó, o Henrique nem resistiu, já chegou esse jogo aqui, ó Ó, acho que a gente vai entrar, pessoal Acho que dá pra entrar um pouquinho, vamos tentar Gente, e a chuva dominou lá fora e a gente entrou E olha só o que que tá rolando aqui Um show de estrelinha, gente Olha a tia, a tia Gabi O primo Henrique Tão brincando de fazer estrelinha aqui, ó E a Isa, que adora ginástica, tá comendo aqui Não vai fazer, Isa? Não, não, tá tímida agora, ó O vovô e a vovó aqui só comendo, uma batatinha, né Vovó, tomando uma cervejinha, olha só E estamos esperando melhorar o tempo lá fora, ó Que até fecharam os guarda-sóis Ninguém tá na piscina, mas daqui a pouco a gente vai Que a chuva vai passar E os raios também, espero Gente, tá com cara de quente essa agenda Mas acho que os raios pararam E não tá chovendo, então a gente vai entrar agora Vamos entrar na piscina, Doutora? O Henrique, o primo e a Isa já estão ali, ó E a Nunu já deve tá vindo também Meu Deus, já se jogou Olha que a água tá quentinha Ó, chegou a Nunu ali Uhul Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Vai, vai, vai Um, dois, três Eu vou fazer uma estrelinha Quentinha quentinha Uhul Aê Eu vou buscar a boia Pra Doutora ficar aqui, ó Sozinha Vamos buscar a boia A Nunu tá ali, tá se preparando, hein Olha que linda, Nunu Vamos entrar junto com a Doutora Sim Vamos Tá se acostumando com a água, aqui, com a temperatura É Vamos pegar a boia Ai, meu Deus, ela vai fazer o quê? Ela tá nadando sozinha Eu peguei a minha dela Que legal Olha lá, Nunuzinha Doutora, você quer mostrar pra quem que você sabe boiar? Olha, gente, a Doutora sabe boiar sozinha Quer mostrar pra vovó? A vovó tá lá, ó Ela vem ver o boiar, vovó Aí, muito bem, Doutora A Tia Gabizão também quer ver A Tia Gabizão também quer ver A Tia Gabizão vai ver? Sim Assim, ó Ó E a Nunuzinha Tá aqui, olha aí, tá aqui, olha aí Alguém, quem que ela tá olhando? Vocês olham os assuntos Olha lá pra quem ela tá olhando Olha a vovó Você tá olhando a vovó? É, vovó Alguém quer que a vovó Ai, meu Deus Fala, vem vovó, entra na água Olha a vovó Entra na água, vovó Entra na água Tá quente A água tá fria, Doutora? Entra na água também, vovó A Nunu sabe fazer bolinha, Nunu? Faz A Doutora fazendo bolinha Muito bem Olha a cara dela Vai lá Muito bem As duas, ó Ela que tem sozinha Ai, meu Deus Cuida aí, mamãe Ah lá, sozinha Tá bom Mas não é a pernona Que é a pernona Isso, olha Olha a carona dela Olha a carona dela Muito bem Aê, Dodora Olha só que fofinha Essas duas Olha, olha A Dodora quer se soltar Quer ficar sozinha aqui, gente Olha, Nunu Solta aí Olha a Dodora Deixa a boca, Dodora Deixa a boca, Dodora Olha a carona Oi Olha o que que vem Tá começando aqui Os primos Alguém quer colo da mamãe Alguém quer colo da mamãe Venha, venha Meu Deus Ai, que colo da mamãe Ai, começou chover, Dodora E agora? Tá chovendo, Dodora E agora o que a gente faz? A gente sai da água A gente fica na água, Dodora O que você acha? E agora? Acho que tá passando Ih, tá chovendo Tá molhando tudo na minha cabeça Não, não tá passando não Não tá chovendo Ai, gente, ó O pessoal já tá recolhendo as coisas Ixi E agora? O primo tá voltando Ai, voltou, voltou, voltou Ai, Nunu Tá saindo, gente Saímos ou não saímos, gente? O que vocês acham? A gente escapa dessa chuva Ou a gente fica na piscina escondida Aqui embaixo da água? A vovó vem agora Vamos sair, Dodora Tá chovendo muito? Vamos sair, Dodora Ela não deixou eu sair Ela não quer sair? Ela não quer sair? Ela quer sair, mas é que eu não consigo sair Sendo com ela no corpo Nunu, você quer sair da piscina? Nunu quer ficar Você quer sair da piscina? Oi, gente, a chuva aqui, ó Vocês estão cegos em vem Que tá batendo Ela sai de boa Você vai embora da piscina? Sai de boa A Dodora quer sair ou a Dodora quer ficar? Eu vou sair Quer sair? Ó Tá picando aqui na piscina Tá picando na piscina, né, gente? Vamos sair, então? Ó Tá lavando Tá bom, mas então senta aqui Senão a mamãe não consegue sair É que eu não consigo pular aqui pra cima Vai, vai que você consegue Vai, papai ajuda Vai, 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 senta aqui do lado Senta aqui Agora mamãe sobe Uh, agora eu consegui E olha só quem que invadiu aqui A gente ia fazer a janta, pessoal Mas, ó, Isadora trouxe a Pandora pra dentro E, ó, chama a Manu Vem, Manu Fala, vem, Manu Outro uau, Manu Olha só Ih, a Pandora vai querer vir comigo A Pandora é muito grandona, né? Gente, ela tá fedida Quando ela pegou chuva, pessoal Ela tá com cheiro de cachorro molhado Ela tá muito ativa, Isadora Tá muito ativa Tá muito ativa hoje, né? Deita, papai, deita Deita pra não assustar as meninas Olha, outro uau, uau, Manu Ai, que linda Essa é a neném A vovó tá lá, ó Com as nenéns Mas vamos fazer a janta, né? A Pandora vai ficar por aqui Vamos jantar? Ai, a Pandora Mamãe vai lá fazer a janta, tá bom? Uhum E agora chegou a hora da janta da Dodora Meu Deus, que bocona A bocona dela Parecia uma boca de jacaré, né, Dodora? Não, não A Manu também tá comendo A Manu tá comendo aqui também Olha que linda, gente Quero ver a boca da Manu Vamos ver Vamos ver, filha A bocona de jacaré Olha lá Olha lá Fez boba de passarinho Gostoso? E a Dodora, ó Pegou uma tampa aqui, hein Ela vai fazer uma baguncinha Olha a cara da Dodora olhando ali, ó Cadê a boca? Vamos ver a boca da Dodora Olha, meu Deus Meu Deus, que medo dessa boca engolir o mundo Tá gostoso? Tá gostoso o macarrão da mamãe? Sim A mamãe é uma boa cozinheira, sim ou não? Faz assim? Sim, foi assim Deixa o like então pra mamãe aí, gente Ela tá com a boca cheia, pessoal Mas ó, deixa o like Deixa o like, se inscreve no canal da Dodora, né Dodora? Eu quero dar baninha e dar banana Hã? Da banana? Eu não entendi o que você falou O que você falou? Da banana Não entendi nada Aí pessoal que conhece a linguagem de bebê Fala pra nós o que a Dodora disse Meu Deus do mario aqui Começou a chover forte aqui Perto da nossa casa E os raios estão na redondeza, né? Que riqueza Vem que Isabela saiu no andar de bicicleta Dia gostoso pra andar de bici Vamos comendo e Dodora ali, ó Senta, filha Acho que já se entromaram as duas já, né? Olha lá Olha lá, olha Olha que bonitinhas, gente Fica de ladinha Ó, ó Quero ver as duas comendo no mesmo tempo As duas abrindo a boca no mesmo tempo, vai Vamos lá, vamos lá Vai lá, um desafio E olhando pra cá, hein? Vem, vem Olha lá Ai que linda Senta, Nunu Senta, Nunu Olha lá Ela quer pegar sozinha, ó Ela não quer ficar esperando Vai lá Dois, três e... Ó, muito bem A Nunu não quer esperar, gente Ela é boa de garfo, ó Já foi lá e pegou com a mão Colocou pro dedo Porque ela tá ansiosa Quer dizer que gostou do seu macarrão, né? É, ou a gente deixou elas Fazendo tempo na piscina Elas tão com fome Ah, abriu apetite, né? Olha a bocô na vela Fica paradis Mas não consigo acertar a tua boquinha Tá gostoso, Beodora? Beodora tá girando agora Tá girando, girando Girando Vem aqui mais perto, se eu não secar Agora elas vão comer aqui Depois a gente volta pra mostrar O que mais que elas vão fazer, hein? Vem A Manuzinha tá aqui se divertindo A Isadora olhando o olhinho dela Tia Gabi Gente, hoje o tempo não tá tão quentinho Deu uma chuva, mas as crianças querem brincar aqui Tá também o primo Henrique Já entrou, meu Deus Olha só, o Henrique já tá encharcado E as crianças tão se divertindo aqui, ó Cuidado, Dora Você vai sentar A Isadora quer experimentar a prancha Ai, ai, ai Cuidado, Dora, cuidado Aí você vai se apundar Olha a onda vindo A onda já já chega Dá muita onda A Isadora fugindo Onde você vai, Isadora? Momento protetor solar Minhas crianças Olha lá, ó A tarona passando Bem bonita O nenuzinho já tá aqui Toda bagunçada Vem protegidas, ó Vem protegidas, né Do sol, né Que não fica muito quente, né, Dora? Tava nublado, mas já saiu Acabou de ser um solzão Agora a gente até pegou um guarda-sol Tudo que esquentou É, tá como penetrado aqui, ó Uma concentração E olha a Isadora chegou aqui com o cabelo Fez um tererê no cabelo Olha que bonito Tá combinando com a roupa aí, né Gostei, hein Olha o cabelo, ó Olha lá Tô show de bola E o Dodorinho aqui Passando protetor Os amiguinhos que vieram ali Tá protegida, Dodora? Não, leve, não, leve Você não vai sentir o gosto do protetor Tá comendo protetor? É gostoso? A Dodora tá com poucas palavras agora, né? Isso aqui tá com sono, gente Tá cansada, filha Não? Não Senta aqui A Nunuzinho ali já começou a brincar na areia, já Já vai virar uma milanesa, ó Já tá, nossa senhora É bom que hoje em dia não tá tão sol, né? É verdade que daí não tá tão abafado, né, gente? Também não queima tanto Mas sempre tem que passar protetor Porque essa maresia queima, gente A gente sai daqui pretinhos Melhor garantir E a Isa agora tá vendo fazer uma tatuagem, Isa? Eu já vi esse tipo de tatuagem Já? Ah, é tatuagem de rena Eu quero picolé Você quer um picolé? Do que você quer um picolé, Dodora? Eu não sei Não sabe? Deixa eu ver Tem limão, manga e uva Qual que você quer? Uva Uva? Ah, ela gosta de uva mesmo Então vamos lá comprar, tá bom? Vamos esperar Ele vai vir aqui, eu acho, não vai? Vai trazer Será que ele vai trazer? Ele me chamou Ai, que delícia E a Doutora tá séria Você não quer picolé? Eu quero picolé Então mais um viva E a Nunu tá nocizadinho ali Quer picolé, Nunu? Quer picolé, levanta o braço Gente, olha o tamanho do pedaço que a Isadora pegou Chegou chegando, hein, Doutora? Quer mais? Meu Deus Pô, até caiu no chão, Doutora Meu Deus, tá acabando Deixa eu pegar um pedaço rápido Com a Isadora, você tem que ser rápido, é? Ó, minha, 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 minha Se não, a bichinha manda ver Tá bom? Eu preferi o marrom Tá bom? Mas então, positivo pro pessoal aí O pessoal já deixa o like aí, gente Deixa o like no canal da Isadorinha Ela não consegue nem falar Da maninha Da maninha Da maninha Cadê a maninha? Aqui A maninha ali A Nunu tá aqui esperando o sorvete dela também, né, Nunu? Da Nuzinha Vem cá, Doutora Isadora acabou o sorvete dela Ó, e a gente já vinha? Ela foi lá cercar, ó Ó lá, ó Ela foi cercar no novo Tá com o sorvete cheio ali, ó Esse é o Doutora Você tá com a mão toda no sorvete? Esse é o Doutora A Doutora tá vendo se sobra alguma coisa, né, Doutora? Já acabou, né? Vamos jogar no lixo? Vamos? Joga no lixo Olha a cara dela O que foi, Doutora? O que foi, Doutora? O que foi? Você quer um pedacinho do sorvete? Não, melhor não dá pra ela A Nunu tá com o sorvete ali, ó Não, vai dar bem Ai, meu Deus Tá comendo pelo nariz ali, ó Ai, que gostoso Que delícia Vamos pegar a Nunu? Ah, mas a Nunu vai dar Não pode Aqui, ó Pega a Nunu um pedacinho, a Nunu dá, ó Pega um pedacinho Só um pedacinho Obrigada pra Nunu Olha que coisa mais fofa As meninas estão limpando aqui a mesa Ou cozinhando Ainda não descobri Ó, a Nunu tá indo pegar mais areia Doutora tá dando uma esfregada Acho que tá esfoliando a mesa Gente, e eu, de novo, tô roca, né? Não liguem Doutora? Ô, Doutora O que vocês estão fazendo? Vocês estão limpando Limpando a mesa Limpando a mesa Ah, entendi O que você tá fazendo na Nunu, filha? Cosseguinha Ela não sente cóssega, filha Tá fazendo carinho na prima Faz carinho nela então, Doutorinha Agora a Doutora vai fazer uma pose Faz a pose Como é que é a pose? Como é que é a pose, Doutora? Olha Parece Ah, vem aqui aí Cuidado, Doutora Ai, meu Deus Que susto Parece uma ginasta, né? Tchau